E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Ninguém mais aguenta ouvir falar de iluminado aqui nesse canal, mas hoje vai ter um vídeo de iluminado novamente. Inclusive, eu nem sei como é que veio parar tanto conteúdo de iluminado aqui no meu canal, porque eu morro de medo de coisa de terror. Olha como a vida é engraçada, né? Bom, lembra que eu falei pra vocês nos vídeos anteriores sobre o iluminado que existiam diversas teorias da conspiração desse filme, desse livro? Pois é, hoje a gente vai falar sobre 5 teorias da conspiração sobre o iluminado. Mas antes de começar esse vídeo, não se esquece, mas não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e também ativar o sininho de notificação, assim você recebe sempre as minhas postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Bom, antes de mais nada, eu tenho que falar sobre os vídeos que tem aqui no canal. Então, se você ainda não sabe, tem um vídeo já aqui contando a história do iluminado, como é que ela é, mas sem spoilers. Já tem também uma playlist sobre o hashtag Projeto Hotel Overlook, que foi um projeto de leitura, tipo uma leitura coletiva que eu fiz aqui no canal, onde a gente discute sempre em cada vídeo sobre algumas páginas desse livro. Vai estar tudo no card aqui em cima e também na descrição pra vocês. E também já tem um vídeo comparando o livro versus o filme de O Iluminado, então tem todos esses conteúdos aqui de O Iluminado pra vocês. E hoje, teorias da conspiração. Primeira teoria. Essa teoria, ela é até meio bizarra. E gente, lembrando, é teoria. Nada se comprova. Inclusive, não quero FBI nenhum aqui me procurando por conta dessas teorias, porque tem uma mais louca do que a outra. Essa primeira teoria acredita que o governo dos Estados Unidos contratou o diretor Kubrick pra falsificar o vídeo em que o homem pisou na lua. Kubrick também dirigiu uma odisseia no espaço, o que faz ainda mais referência com essa história de, né, espaço. O que acreditam é que o filme O Iluminado tem um pedido de desculpas decodificado do diretor Kubrick. Isso de várias formas. Existem pilhas de tangue, aquela bebida, né, de pozinho que existe aqui também. Mas ela é muito famosa porque ela é consumida pelos astronautas quando eles vão pro espaço. Danny também usa um agasalho visivelmente do Apollo 11. Quando Jack digita também All Work and No Play, a primeira palavra se parece com A11, ou Apollo 11. As gêmeas também estão nessa teoria e elas seriam o programa espacial Gemini da NASA. E por último, o discurso de Jack quando a Wendy quer ir embora. Isso representaria Kubrick discutindo com a própria mulher por ser incompreendido. Ele diz exatamente, ele diz exatamente, é importante pra você que os donos tenham confiado em mim e que eu tenha assinado o contrato? Que eu aceitei essa responsabilidade? Ok, mas eu não acredito muito nisso, gente. Teoria, né? A próxima teoria fala muito sobre genocídio. Isso porque, no filme, eles comentam que o hotel foi construído em cima de um cemitério indígena. Inclusive, existem várias tapeçarias e cenários, assim, do Hotel Overlook, que representam uma coisa mais indígena lá dos Estados Unidos. Acreditam também que no momento em que o Jack matou o Halloran, né, o cozinheiro, o corpo do Halloran, ele cai bem em um tapete com imagens indígenas. Muitas pessoas acreditam que essa cena, basicamente, seria meio que uma metáfora para os americanos covardes que mataram os indígenas. Tem também aquelas visões em que eles veem muito sangue saindo do elevador. E aquilo seria também uma metáfora para todos aqueles índios que foram enterrados no cemitério indígena embaixo do Hotel Overlook. Tirem suas próprias conclusões. Terceira teoria. Muitas pessoas acreditam que quando o Jack assina meio que o seu contrato com o hotel, ou o seu contrato de trabalho mesmo, ele faz um pacto faustasiano com o diabo. Daí sua descida até o inferno cheio de sangue, que seria o hotel em si, seria, tipo, todo esse inferno. Isso porque no hotel ele teria várias visões fantasmagóricas e revisitaria muitos fantasmas do seu passado, como a gente já sabe. Eu não duvido porque aquele hotel é um terror. Não sei porquê, mas as pessoas de filme de terror, elas veem um hotel assim, que já morreu várias pessoas, que tem tudo para dar errado, elas falam, nossa, vamos, que legal, vai funcionar. Quarta teoria. Muitas pessoas acreditam que tudo não passa de um pesadelo. O que eu particularmente odeio esse tipo de teoria é que eles inventam para qualquer coisa, né? Essa teoria funciona para qualquer coisa. Ai, foi tudo um pesadelo, ai, foi tudo um sonho de tal personagem. Eu não gosto desse tipo de teoria principalmente porque tira o peso de toda a história. Faz tudo ser simplesmente um sonho e, tipo, tirar toda a parte legal de ser uma história de verdade. E tudo isso seria um pesadelo porque dizem que, tipo, o Jack estaria com um bloqueio criativo, né? Na hora de escrever e ele teria sonhado com tudo isso do hotel. E também porque o hotel, ele meio que foi filmado justamente para as pessoas não conseguirem ver onde vai, que porta que dá aonde para não entender a localidade dele. Por isso que, tipo, faz você ficar com tanto medo. Porque a gente não sabe, se a gente virar para a direita, a gente não sabe para onde vai. Então eles fizeram isso de propósito no filme, mas muitas pessoas acreditam que isso pode ser um significado de que seja um sonho. Já que sonho não tem pé nem cabeça e geralmente a gente faz isso mesmo, de criar um hotel que a gente não sabe, que não tem, tipo, lugares certos, assim. Quinta e última teoria. Essa teoria é a que me dá mais medo. Quem leu Dan Brown vai entender. Por que essa teoria diz que os Illuminati mataram Kubrick? Isso porque Kubrick teria colocado muitos símbolos e elementos visuais maçônicos no filme. Como, por exemplo, o olho da providência. E por causa disso as pessoas acabam falando que provavelmente essa seita acabou matando Kubrick e fazendo parecer que foi um ataque cardíaco. Tirem suas próprias conclusões. Gente, como eu disse, são teorias, então não tem como a gente comprovar nada. Mas tem algumas que a gente até para para pensar que talvez possa ser verdade. Por isso, comenta aqui embaixo qual dessas vocês mais acreditam e qual delas parece ser mais real, que eu quero muito saber. Aproveita e comenta aqui embaixo também outros vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau.